Aluno do Sargento Ailton Reis ficou no PPM, no local do crime. Sargento, como é que vocês chegaram até aqui a esse corpo? Estou querendo entrar em patrulhamento aqui pelo bairro do P.H. Ganauval e se deparou. Nesse corpo ele já ativa as balas. Algumas pessoas no local, mas até o momento ninguém tinha ligado. Moralizar pelo Porto 2 como chaveirinha. E seria usuário de drogas? Possivelmente algum acerto de conta aqui com o pessoal aqui do Sargento Amado. É isso. Não, não, não. É isso. 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 É isso.